Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma atividade do curso Recursos Digitais e Estratégias de Aula Possíveis para Planejar o Ensino Não Presencial. Neste vídeo, o professor Gabriel Alves, que é professor de Microbiologia no Departamento de Biologia Celular no Instituto de Ciências Biológicas da UNB, falará sobre como vocês podem visualizar as atividades que os alunos estão realizando no mundo, bem como podem emitir relatórios que os ajudarão nas pautas de comunicação do seu curso. Fiquem agora com o professor Gabriel. Então, para a gente entender um pouco qual é a dimensão dessas análises de aprendizagem, a gente tem que entender o conceito do que é Big Data, né? Big Data é um conjunto extenso de dados e informações coletadas digitalmente que necessitam de um sistema eletrônico capaz de interpretá-los. Por exemplo, setores como bancos, telecomunicação, marketing, entretenimento, todos eles usam a Big Data para melhorar o serviço ao cliente, de forma que entendendo a necessidade do cliente, eles podem oferecer melhores serviços. Então, aqui a gente não está tratando de clientes, né? A gente está tratando de alunos, certo? Mas, cada vez que o aluno, ele entra no ambiente virtual de aprendizagem desse, seja o Moodle, seja o Teams, né? Quando ele clica no PDF, no vídeo, ele acessa uma atividade, os dados são coletados gerando um conjunto de Big Data ou Mega Dados, que a gente chama. Então, cada movimento, cada atuação desse aluno nesse ambiente virtual de aprendizagem possibilita o rastreamento e a coordenação das informações que são coletadas a partir dessa navegação. Então, a análise de aprendizagem, ela é uma tecnologia educacional que visa a medição, a coleção, análise e reportagem dos dados sobre os estudantes e os contextos, visando, então, o entendimento e a otimização da aprendizagem nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, uma vez em posse dessas informações, a gente pode criar novas rotas e trilhas de aprendizagens. Dessa maneira, todos os envolvidos na experiência, sejam professores, tutores, gestores ou alunos, sabem melhor quais os caminhos eles podem seguir. Então, o Learning Analytics, né? Que é a análise de aprendizagem, ela é vista como os educadores, como um caminho para a solução personalizada dessa jornada de ensino-aprendizagem de cada estudante, identificando o percurso, as dificuldades e os hábitos dos alunos. A análise de aprendizagem, ela é realizada a partir dos dados que são gerados durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, agora, o meu interesse é mostrar para vocês um pouco como a gente pode alcançar esses dados, alcançar esses dados dentro desses ambientes de aprendizagem, né? Então, aqui, vocês estão compartilhando a tela, né? Vocês estão visualizando a tela compartilhada com vocês do Moodle, né? E aqui, nesse ambiente do Moodle, vocês já devem estar habituados, nós temos uma sessão chamada administração. Nessa sessão administração, nós podemos navegar por todas as configurações presentes, possíveis no curso do Moodle, né? No ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. Nessa janela de navegação, nessa sessão de navegação aqui, de administração, nós encontramos uma sessão chamada relatórios. Nesses relatórios, ao clicar nos relatórios, nós vamos ser direcionados a uma página, né? Que permite com que a gente, então, selecione opções de como a gente quer que o relatório desse conjunto, esses dados de Big Data, eles sejam apresentados para análise, né? Então, eu posso escolher um curso aqui, então, por exemplo, no caso, eu estou dentro de uma página, eu estou com o meu curso de recursos digitais, né? Que é o curso que a gente está oferecendo pelo CEAD. Então, se eu fizesse uma avaliação desses dados presentes nesse curso, né? Como que eu conseguiria enxergar essas informações? Então, eu tenho a opção de escolher entre os participantes do curso, então, eu tenho toda uma listagem de participantes. Eu posso escolher entre uma janela de tempo, né? Um período no qual eu quero que aqueles dados sejam analisados, então, por dia, por semanas ou todos os dias, né? Eu também tenho a opção de escolher entre as atividades que eu quero avaliar, ou seja, as atividades, os recursos que foram inseridos nesse curso que nós montamos, né? Qualquer um de nós tenha montado. Então, nós temos a segregação dessas atividades e desses recursos de acordo com a estrutura do curso. Esse era um curso que estava organizado em semanas, né? E a gente tinha uma sessão, um tópico, né? Uma sessão geral. Então, dentro da sessão geral, quais são as atividades, os recursos que foram criados adentro? Na primeira semana, as atividades, seus respectivos recursos, na segunda semana também. Aí, também na terceira semana. Então, eu poderia escolher qualquer uma dessas atividades, certo? Eu posso escolher ações, então, o que eu quero visualizar? Eu quero visualizar ações de criação, de visualização. Eu quero saber o que foi atualizado, o que foi excluído, né? Eu também posso optar pela origem de onde foi realizado esse serviço, né? Essas ações, né? Então, essas ações vieram de um serviço web, vieram, enfim, de um operador dentro do sistema. E eu também posso visualizar os tipos de eventos como um ensino ou um evento participativo, né? Então, ensina quando a gente promove aquele recurso e participativo é quando o usuário, então, participa daquela atividade ou recurso. Então, se a gente selecionasse da seguinte forma, né? Então, eu optei por compartilhar, eu selecionei o curso, eu coloquei o meu usuário como objeto de interesse, eu quero observar quais foram os logs que eu, Gabriel, como usuário, produzir, considerando todos os dias, para todas as atividades, mas eu estou querendo focar na criação. Então, o que eu criei durante esse período, né? Considerando todas as origens dos eventos. Então, na hora que eu peço para obter os logs, eu consigo ver aqui claramente os registros desses logs que eu efetuei. Então, meu nome aparece aqui, né? Então, eu tenho um contexto, que é o curso, que eu estou observando esses dados. Qual que é o componente que esses dados pertencem? Então, esse dado vai pertencer a um componente de log? Então, seja, eu acessei o sistema hoje, na sessão log, para ver os registros de log. É isso que esse componente está me informando. Mas eu posso também ter acessado em outras áreas, né? Então, eu posso ter ido para o sistema, eu posso ter ido para outras sessões desse ambiente virtual. Qual que foi a minha ação, né? Então, eu visitei um relatório de log. Então, está aqui, relatório de log visto. Eu visualizei um relatório de log. E aqui eu visualizei, por exemplo, o curso. E aqui a gente consegue observar, ó. Eu visualizei um relatório de log. Então, está falando aqui. Visualizei um outro relatório de log. E aqui estão sendo alencadas todas. Eu visualizei um módulo. Todas as ações que eu realizei de registro nesse sistema. Bom, mas e se a gente mudasse, né? No caso, na sessão anterior, aqui eu estava mostrando para vocês a visualização. Certo? Então, aqui foram todos visualizados. A gente pode ver claramente aqui, ó. Visualizado, visualizado. Mas se eu quisesse saber qual que foram os eventos que eu criei. Então, eu posso modificar aqui, né? De ver para criar. Se eu modifico ver para criar, ele vai, então, me mostrar todos os eventos de registros que eu criei no sistema. Então, eu criei, por exemplo, o que que eu, o Gabriel, criei nesse curso? Ah, eu criei um fórum de dúvidas. Eu criei vários fóruns, né? Então, aqui é um fórum de dúvidas de semana 2, um fórum de dúvidas de semana 1. E assim, sucessivamente. Então, atividades, né? Outros tipos de atividades que não sejam fóruns. Então, a gente consegue ter o registro de tudo que foi criado pelo usuário. Saindo dos logs, a gente também tem a opção de logs ativos. Aqui dentro de relatórios, né? Então, a gente está na seção de logs. Mas também temos a opção de logs ativos. Nos logs ativos, a gente tem a capacidade, a possibilidade de visualizar todas as pessoas que estavam presentes no curso, né? Então, quem que estava presente em cada uma dessas sessões. Eu também posso observar participações no curso. Então, o que que seriam essas participações no curso? Seriam em todas as atividades e também nos recursos que foram criados nesse curso, né? Como que fica, como que foram os registros de participação? Então, por exemplo, nessa atividade de palavras iniciais, que era uma atividade no qual a gente mostrava, fazer uma introdução, né? Sobre o curso, colocando o calendário, né? Esperado, fazer as atividades esperadas. A gente teve 555 visualizações por 134 usuários. Ao todo, no curso, nós tínhamos 149 usuários. Então, a gente consegue observar aqui claramente como que foi o acesso, a participação desses usuários em todas essas atividades ou recursos que foram criados. Eu posso também visualizar como que foi a participação de um usuário em um desses eventos e essas atividades específicas. Então, a gente estava olhando, tendo uma visão geral sobre todas as atividades, né? Aqui eu posso ver, bom, em uma atividade especificamente, como que foi a participação ou registro de um usuário especificamente dentro da atividade. Então, eu posso escolher entre as diversas atividades aqui, né? Então, o módulo de atividade, eu posso escolher tudo que foi criado, né? Eu posso escolher uma janela de tempo, né? A ser analisado, os dados que compreendem dias e semanas. Eu posso também selecionar os usuários pelo papel que esses possuem no sistema. Então, eu posso selecionar se eu quero visualizar só professores, os alunos, os docentes cursistas. Docentes cursistas, que no caso é um curso, né? Que a gente estava realizando em parceria com outros colegas professores. Então, a gente determinou como docente cursista. Então, e ou visitantes. Então, a gente pode selecionar, no caso aqui, na nossa disciplina normal, no módulo, durante o semestre, a gente vai ter aqui mais um papel, que é o papel de alunos. Então, você pode selecionar o papel de alunos, o papel de professor, né? E mostrar as atividades. Você quer visualizar? O que você quer saber como ação que foi realizada por esse usuário? Você quer descobrir quais são as ações de visualização que esse usuário fez? Você quer acompanhar quais foram as ações de criação de mensagem que esse usuário fez? E aqui a gente pode selecionar os usuários. O interessante é que, se a gente tiver esses usuários definidos por grupo, a gente pode, então, visualizar esses grupos separadamente. Então, aqui, houve uma organização dos usuários em grupos, eu posso selecionar cada um dos grupos para visualizar esse histórico, esse relatório de atividades. Então, supondo que eu quero observar a participação no primeiro fórum, então, o que eu selecionei, fórum, certo? Dos vários fóruns que a gente teve, eu selecionei apresentar e acolher, que é o primeiro fórum que a gente realizou, no qual os professores se apresentavam, né? E aí, considerando essa atividade em específico, o fórum apresentar e acolher, eu quero, durante todo o período do curso, que é o relatório de dados, eu quero visualizar apenas a atividade do professor nesse fórum apresentar e acolher, e eu quero saber se ele visualizou, quantas visualizações ele fez. Então, no grupo 1, eu estava dentro do grupo 1, eu selecionei o meu usuário, como pertencente ao grupo 1 aqui, para obter os dados. E quais são os dados, então, que o programa me mostra? Então, eu participei, eu fiz visualizações? Sim. Quantas visualizações eu fiz? 164 visualizações. Então, eu fiz 164 visualizações nesse fórum, apresentar e acolher. Ok, mas quantas mensagens, então, eu enviei? Eu quero saber o registro de mensagens. Então, eu clico aqui e seleciono, então, mensagens. Ao selecionar mensagens, eu, então, fico com o registro das mensagens que eu enviei. Então, eu enviei mensagens? Sim, enviei quantas mensagens? 45. Se eu não tivesse enviado nenhuma mensagem, aqui isso apareceria não. Então, ou seja, eu não fiz nenhuma participação nesse fórum, no qual eu publiquei alguma mensagem. Outra opção que a gente tem também é a visualização da... Então, aqui eu tenho todos os usuários listados e, ao mesmo tempo, eu tenho também listadas todas as minhas atividades. E aí, eu consigo ver quais atividades cada um dos usuários finalizou. Então, de todas as nossas atividades, aquelas finalizadas para o usuário vão estar selecionadas com esse sinal de verificação. Isso é importante por quê? Porque, de posse desses registros, a gente consegue acompanhar qual aluno está eminente a um abandono do curso, ou que ele apresenta uma dificuldade, que ele possa estar passando por um momento de desinteresse. E nós podemos, então, assim, acessar o aluno diretamente, fazendo, então, esse ensino personalizado e otimizando esse processo. Outra coisa bastante interessante aqui é pensarmos também nessas atividades de uma forma global. Então, se eu tenho uma atividade que ela foi pouco acessada pelos alunos, e eu tenho outra atividade que é extremamente acessada pelos alunos, eu posso me questionar, bom, quais foram os pontos positivos daquela atividade que foi, que apresentou uma alta demanda, que foi acessada? Será que eu usei um recurso especial, que foi um recurso preferencial dos alunos? Será que a forma como eu abordei o conteúdo, ele foi uma forma muito mais intuitiva, uma forma muito mais interessante do que a outra atividade que eu realizei? Então, isso tudo ajuda nós, professores, a otimizar esse processo de ensino-aprendizagem, além dessa personalização, de poder acessar estudantes especificamente, e procurar mediar, então, aí com esse estudante, uma solução para algum problema ou desafio que ele esteja enfrentando. Outra opção que a gente tem também aqui é a visualização dos gráficos de análise, né? Então, se eu vier aqui na opção de estatísticas, né, gráficos de análise, eu posso selecionar, então, mais uma vez, o curso que eu quero, as atividades e o período que eu quero visualizar aquele gráfico de análise. Então, o programa vai gerar, para mim, um gráfico estatístico, né, um gráfico de frequência, né, dessa participação desses usuários. Então, o que a gente pode observar aqui? Eu tenho três papéis diferentes demonstrados aqui. Eu tenho o papel do professor, que está em laranja, o papel do docente cursista, que está em roxo, e eu tenho todos, né, que estão nesse, na cor azul. E eu consigo ver claramente que eu tenho picos de acesso. Vocês observam aqui? Então, esses picos de acesso, eu consigo fazer associações do que que podem estar conectados ou relacionados a esses picos de acesso. Um, no nosso caso aqui, nós tínhamos prazos a serem... prazos a serem correspondidos, né, cumpridos, durante esse curso. Nossos prazos eram semanais. E nós observamos aqui, claramente, que o pico de acesso desses, dessas atividades, eles coincidiam com os prazos que a gente havia estabelecido. Então, isso é interessante pra saber justamente como você vai organizar a sua disciplina, como que você pode dividir o seu conteúdo de forma a não deixar ele condensado, sabendo que, às vezes, o comportamento dos seus usuários indica que esses usuários, pelos mais diversos motivos diferentes, né, ele pode não ter uma possibilidade de acesso constante. Esse usuário pode estar com outras disciplinas, ele pode estar passando por problemas pessoais. Então, a gente consegue dimensionar aqui qual que é dentro do cronograma que ele estabeleceu pra rotina de estudo dele, qual que é o período que ele disponibiliza pra realizar as atividades do seu curso. E, dessa forma, a gente pode concentrar feedbacks também durante esses períodos. A gente sabe que, se o aluno, por exemplo, separou a terça-feiras pra ele visualizar o seu curso, então, é muito mais objetivo, é muito mais interessante pra gente dar o feedback a esse aluno na própria terça-feira do que dar o feedback pra ele numa sexta-feira. Porque, se der o feedback na sexta-feira, ele só vai visualizar na outra terça. Então, assim, a gente consegue dimensionar como a gente pode interagir nesse processo de ensino aprendizado. A mesma coisa também na hora de se criar atividades, se criar enquetes. Então, você sabe quais são os dias que os usuários acessam com mais frequência, então, você pode colocar uma enquete naquele dia. Então, são todas informações relevantes. Outro ponto que eu queria passar com vocês são os registros de todas as ações de uma maneira geral, né? Então, no gráfico de análise aqui, a gente tem também a possibilidade de visualizações. nessa questão de... nessa subseção de visualizações aqui, o que que fica acessível pra mim? Fica acessível pra mim o perfil... Vou fazer uma troca aqui de novo. O perfil do usuário, certo? Então, aqui, em cada uma dessas linhas, eu consigo observar um usuário diferente. Então, qual que é o perfil que esse usuário tem de acesso, certo? Como que fica o gráfico? Isso, a gente está falando individualmente, porque na ferramenta anterior, eu mostrei pra vocês uma visão geral, global de todos os usuários, certo? Mas eu posso ter um detalhamento disso, a nível de usuário... de cada usuário especificamente. Outro ponto interessante que eu queria mostrar pra vocês é a possibilidade de a gente visualizar qual que foi a frequência desses alunos nessas tarefas, né? Então, nas atividades que a gente realizou. Então, tem a possibilidade de a gente selecionar em gráficos de acesso, a gente pode selecionar várias atividades, qual que é o perfil da atividade, o recurso que a gente quer avaliar. Então, aqui, a gente não está tratando sobre uma atividade específica. Por exemplo, eu não estou avaliando um fórum dos dez fóruns que eu criei. Então, vamos supor que durante a disciplina eu crie dez fóruns, um pra cada sessão, um pra cada tópico que eu queira. Eu organizei minha disciplina semanalmente, então eu tenho dez semanas, dez tópicos, e cada tópico desse tem um fórum. Bom, eu não quero ir lá e visualizar fórum a fórum, eu quero ter uma visão geral de todos os fóruns, como que foi a participação, como que foi esse acesso, esses dados coletados para todos os fóruns. Então, eu posso simplesmente clicar, selecionar aqui fórum, posso selecionar página, posso selecionar uma ferramenta de acesso de atividades síncronas, então, eu coloquei o BBB, por exemplo, para acesso de atividades síncronas, eu quero saber como que está o acesso pelas minhas atividades síncronas, certo? Como que esses alunos estão se interessando pelas minhas atividades síncronas. Então, selecionando esses acessos diferentes, eu tenho, então, um resumo, né, de como que estão, como que está, né, esse acesso dos alunos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para atividades síncronas, que a gente propôs nesse curso, nessas lives, acesso aqui para participar, esse aqui é o botão do BBB, as atividades síncronas. Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo que 64 dos 149 alunos, eles fizeram acesso às lives, 74 não, 76, desculpa, não acessaram as lives. Então, eu consigo dimensionar também isso, como que é o acesso dos alunos para essas atividades em conjunto, certo? E tudo separado por, pela organização que eu fiz da estrutura da Mediciplica. Então, eu tenho um tópico zero, que era o nosso tópico geral, e eu tenho um outro tópico, o tópico dois aqui, que já era a minha primeira semana de atividade. Então, o programa, ele me mostra, separadamente, quais são as atividades que eu escolhi, que compõem a primeira semana, qual que compõem a segunda semana, e assim, sucessivamente. Por último, a gente também tem a opção de ver a quantidade de alunos ativos, então, a gente vê por hora, então, a gente tem essa possibilidade de avaliar não só o dia, mas também avaliar hora a hora como que está o acesso desses alunos à disciplina. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho um pico de acesso, por exemplo, entre oito e meio-dia, né, e também tem um outro pico de acesso aqui, de duas às quatro horas. Depois, o meu acesso reduz, praticamente, 21 horas, 22 horas, eu não tenho muita atividade, mas acesso aos estudantes ativos no curso. E aqui, qual que é o período no qual eles realizam as atividades? Porque o aluno, ele pode acessar, mas não necessariamente executar alguma atividade, certo? Então, aqui eu faço uma relação. Então, por exemplo, se a gente visualizar, às 21 horas, eu não tive tantos alunos ativos, né, eu tinha só três alunos ativos, mas eu tive uma grande atividade. Então, as pessoas, esses três que estavam ativos aqui, eles fizeram bastante atividades, eles interagiram bastante com a disciplina. Então, são relatórios que eu acho que ajudam dentro dessa análise de aprendizagem, né, o Learning Analytics, que ajudam os nossos professores a otimizar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, e também a personalizar esse processo de ensino-aprendizagem. Para terminar, no Teams, a gente também consegue ter acesso às informações, porém, o relatório padrão do Teams, ele é um relatório um pouco mais simples, registros, e análise desses registros, não que os registros não sejam feitos, eles devem ser feitos, sempre são feitos, só que eu acho que a Microsoft ainda está trabalhando a implementação na análise desses dados, como disponibilizar essas ferramentas dentro desse pacote do Teams. Então, se eu vou numa equipe, então, eu tenho aqui equipes, né, dentro das diferentes equipes que eu tenho aqui, se eu clicar nesses três botãozinhos, né, que eu tenho no canto superior, direito, e for em gerir equipe, então, é engrenagem, então, símbolo de engrenagem, gerir equipe, eu vou ter essa aba, que é a aba de análise. Na aba de análise, clicando nela, eu tenho também um relatório sobre o número de usuários, né, quais as aplicações, os aplicativos que ele utilizou, nós temos também um gráfico de atividade dele, de engajamento, quantas publicações eles fizeram, respostas, as reações, então, eu tenho isso também, esses dados disponibilizados, mas como eu mencionei com vocês, o universo, ele é bem mais restrito aqui no Teams. Porém, existe uma forma de a gente ampliar esse universo, que é com plugins a ferramentas adicionais que a gente pode instalar, como, por exemplo, uma ferramenta que ela chama ela chama Insights. Essa ferramenta denominada Insights, ela permite que a gente visualize visualiza esses gráficos, esses dados de Learning Analytics. mais se eu consigo colocar aqui, mais essas essas dados de Insights. Esses dados coletados, esse plugin, essa ferramenta, ela só permite análise de equipes que estão no módulo público. Então, se você tem alguma equipe que ela é privada, esse plugin ele já não consegue fazer a coleta dos dados. Então, por isso que a gente vai receber essa mensagem que ele não pode ser utilizado nessa configuração de equipe. Então, a equipe teria que ser pública para que esse plugin conseguisse fazer acesso a essas informações. que ele não que ele não capaz de que ele não tenha um que ele não se fornece. Obrigado.